Hoje trazendo para vocês um lindo receiver da Polyvox, um PR1900, aparelho muitíssimo conservado, como a gente pode ver já pelo gabinete, poucas marcas, a gente vê assim algum descascado porque teve algum equipamento em cima e descascou, mas não tem nenhum dano maior. A gente vai vendo também o painel traseiro super completo desse equipamento e em excelente estado. Então a gente tem aqui duas switches de força para alimentar os seus outros equipamentos e a gente tem também aqui um fusível de proteção. Esse equipamento tem aí a chave de voltagem 117 e 220 volts e tem as conexões para quatro caixas acústicas, dois sistemas A e B. A gente tem também aqui o selinho de inspeção final, passou lá na fábrica, recebeu o selinho, tem aí o original ainda, o modelo dele PR1900. Eu vou tirar um pouquinho a antena aqui para a gente poder ver que tem entrada a fundo, auxiliar, tem as conexões RCA e também conexão DIN para tape deck. Do lado de cá a gente vai ver as conexões de antena para AM e FM, tem a antena de AM já interna, com todo o descritivo original aqui também e o aterramento para o toca-discos também em perfeito estado. A gente vê então uma traseira muito bonita, tem todo o descritivo aqui atrás da Polybox também e um aparelho muito conservado. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente volta já já para testar esse equipamento. Virei o receiver para nós podemos agora observar os detalhes da parte frontal. A gente vai vendo aqui o lateral, a gabinete muito bonito, todo prateado, pouquíssimas marcas do tempo e a gente vai vendo um painel aqui que está muito lindo, uma serigrafia muito bonita, apenas alguns poucos desgastes. Aqui o equalizador, a graduação também muito legal, a gente vê aí o balanço, o volume, todas as teclinhas estão presentes aí, aqui, loudness, mod estéreo e mono, tem também tape monitor, que serve para você, por exemplo, colocar um equalizador junto com o equipamento que ajuda muito, dá uns destaques muito bacanas no som aí que você quer curtir. Aqui a tecla de função e aqui microfone, a entrada de microfone, o painel está todo muito bonito. A gente tem aqui o modelo dele, PR1900, então vamos ligar ele aqui, vou baixar o volume, primeiro para a gente ver o painel acendendo, a gente vê ali o ponteirinho de sinal e a gente vê os ledzinhos FM e estéreo acesos também. Então vamos colocar algumas estações para a gente rodar aí rapidinho, para ver que está funcionando e depois a gente vai para o tocadiscos e para o CD. Aí vamos mudar aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo aí pegando uma série de estações Eu vou mudar então pra fono Mudei aqui pra fono Pra gente ouvir o toca-disco Antes de começar o toca-disco Eu vou tocar a bateria que tá muito fraquinha Pra gente não ser interrompido No começo, no meio do filme Substituí a bateria E agora nós vamos poder Então colocar aqui um disco pra rodar Canal do lado direito Canal do lado esquerdo Funcionando perfeitamente Com um som muito legal Vamos pôr o CD aqui Já coloquei Vamos mudar aqui pra auxiliar Eu vou baixar o volume Mudar pra auxiliar e pronto Já é o CD que nós vamos ouvir agora Também, ó Canal aqui do lado direito Lado esquerdo Funcionando perfeitamente Então, rádio O toca-disco E o CD Funcionando muito bem Com isso eu vou ficando por aqui, gente Após a gente ver esse vídeo aí Do PR 1900 Agradeço a atenção mais uma vez Contamos com a presença de vocês Nos próximos vídeos Um grande abraço Até lá